E aí, vamos começar quem foi o melhor, que vocês gostaram mais. As únicas duas pessoas que hoje entenderam o conceito dessa prova e conseguiram fazer pratos gostosos, recriando ou trazendo influências, mas criando um prato autoral. Foram Mohamed e Cecília. Eu me sinto muito bem, mas eu quero ganhar, então não quero ficar em segundo, nada, eu quero ganhar. Mohamed, seu prato faltou um pouco de delicadeza. Melhor apresentado, ficou um tuxo de coisa, assim. Então, hoje, o melhor prato foi o da Cecília. Parabéns. Me dá uma sensação de dever cumprido com a minha avó, dela poder estar representada aqui no programa também. Cecília, Mohamed, podem assumir o balcão. Aleluia, Mohamed. Vocês vão ver os companheiros cozinhando na prova de eliminação. Estão com a gente por, pelo menos, mais um programa MasterChef. Estava precisando de ficar entre os melhores de novo. Na real, precisava ganhar, mas estou muito satisfeito de estar imune. Muito feliz, não é? Não estou nem acreditando, estou quase chegando lá. Pela primeira vez, eu estou disposto a ser desafiado, porque agora ou é ou não é. Então, na próxima prova, eu quero me superar. Vem o que vier, onde eu posso aprovar para mim mesmo e para os chefes que eu posso ser o novo MasterChef. Vamos começar, então, a prova de eliminação? Então, competidores, meninas, meninos, esta é a décima primeira prova de eliminação pela qual vocês passam. Sobreviveram a muitas coisas até aqui. Do meu ponto de vista, esta é uma das provas mais difíceis para vocês. Porque ela depende, basicamente, de uma coisa. Técnica. Eu já acho que é uma coisa super difícil, do tipo, desossar uma ave, preparar alguma coisa que o ponto tem que ser perfeito. A prova de hoje é uma das minhas especialidades. Eu sou fã dessa proteína e eu venho estudando ela há muitos anos, desde todos os pontos de vista. Essa é uma das proteínas mais consumidas no Brasil e que o brasileiro mais gosta. E essa proteína é? Carne. Eu fico bem feliz, porque para mim já é 50% do que eu preciso para ter sucesso. Nós temos aqui cinco cortes diferentes de carne. Esses cinco cortes são cortes do traseiro do boi. Como todo mundo deve saber, os cortes mais nobres, para coções curtas, por serem os mais macios e saborosos, são sempre os cortes do traseiro do boi. Então nós temos aqui o prime rib, temos o chouriço, que é a continuação dessa peça, sem o osso. Temos fralginha, que é um corte também do traseiro mais perto do quadril, do animal. Filé mignon, um corte sem gordura, extremamente macio, particularmente para mim o menos interessante, não tem tanto sabor. E o bife de chouriço, que também é a continuação dessa peça aqui. Quando eu vejo aquelas carnes, eu fico preocupado, porque são cortes nobres de carne, bem difíceis de trabalhar e acertar o ponto. É uma magia mesmo, para fazer uma boa carne, é quase uma ciência, né? Na prova anterior eu me dei mal com a 100, imagina com o flé mignon, o alcatra. Vocês vão poder escolher qualquer um desses cortes que vocês queiram. Vou ter que criar um prato nível MasterChef. O prato vai estar composto por uma dessas carnes, molho e acompanhamento. Antes de enfrentar este desafio, os cinco cozinheiros amadores assistem a uma aula, na qual a chefe Paola Carosella, especialista em carnes, desvenda os segredos para se preparar uma carne suculenta e no ponto perfeito. Primeiro, o grande mito das carnes é que elas precisam ficar na geladeira até o último minuto. Isso está errado. As carnes têm que entrar em temperatura ambiente, no fogo, no forno ou na grelha. Segundo mito, as carnes não se temperam antes porque perdem suco. Mentira! Eu tempero carne às vezes com três dias de antecedência. Vou começar a cozinhar esse prime. Quem se animar a fazer esse corte vai ser o corte mais difícil de cozinhar, porque além de selar e atingir a cor, vocês vão ter que provavelmente terminar no forno. Um corte de um quilo numa frigideira só não chega. A chefe Paola escolhe o prime rib e o filé mignon por serem cortes que possuem formas bem distintas de se cozinhar. Para cada uma, ela explica como o competidor precisa selar e quanto tempo deve deixar em descanso. São dicas e técnicas essenciais para se conseguir uma carne com a cor, o sabor e o mais importante, o ponto de cozimento exigidos na prova. Agora, se todo mundo quiser pôr o dedo, vamos ver uma carne mal passada. Quanto mais macias, quanto mais elas voltam, quanto menos resistência tem, as carnes estão mais cruas. E quando vai aumentando a resistência, as carnes estão mais cozidas e mais secas. Vamos olhar como está essa carne. Venham aqui. Isso é uma carne ao ponto. Aqui vai estar o ponto ao menos. Impecável. Inteira, roçada, suculência, sem carne azul no meio, a peça inteira na mesma cor. Quer se montar? E essa aqui é ponto menos. Entre um ponto e um ponto menos, a gente aceita. O que a gente não quer é carne crua. Eu vou te mostrar uma carne que não está ao ponto. Isso não é o ponto. Isso já é bem passado. Isso é bem passado. Toda cinza e não tem nenhum tipo de suculência. Não é todo dia que você tem uma das melhores chefes do Brasil do seu lado falando, olha, é assim, ó, prova, veja. A gente tem uma aula tanto empírica quanto teórica do assunto fundamental para um bom desempenho na prova. Carne ao ponto, gente. E xícara. Querem experimentar? Claro. Ela é uma chefe conhecida por preparar carne. Vem de um país que tem as melhores carnes da América Latina. E a responsabilidade aumenta. Gente, palmas para a chefe Paola. Muito obrigada, chefe. E agora vamos voltar para os lugares, porque eu quero ver vocês fazerem uma coisa muito parecida com isso. Oh! Eu também. É difícil, né? Acertar o ponto da carne é quase uma ciência mesmo. Então o meu maior medo é de frustrar a aula que a Paola deu. Gente, vocês vão ter dois minutos para o supermercado para pegar a carne que vocês quiserem e os acompanhamentos. O que é importante? Ter um prato que faça sentido. Ele vai ser avaliado não apenas pelo ponto, que é técnica, como pelo acompanhamento que foi escolhido e pelo molho que foi escolhido. Vamos para o mercado, então? Vamos. As compras. Quando eu vou ao mercado, eu estou pensando em fazer uma coisa que eu acho que é a minha assinatura. Então eu pego habanete, batatas, tomatinho, cereja, queijo, vinho. Eu pego manteiga, ovos, laranja, que é para eu fazer um molho holandês mais cítrico para acompanhar a carne. 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos. Vamos lá. Um, dois desse aqui? Sem complicar, gente. Sem complicar. Eu acho que é isso. Eu já tenho um plano mais ou menos traçado, que é fazer o filé mignon, pego a batata para fazer, ia fazer ela em lâmina no forno. Peguei o creme de leite para fazer o molho. 5, 4, 3, 2, 1. Chega, Jaime, para tudo, Elisa. Só botando na cestinha agora, por favor. Vamos embora. Hoje, uma das poucas vezes que eu entro no mercado com a receita completamente pronta, fechada e consigo pegar todos os ingredientes tranquilamente. Por favor, todas as cestas em cima da bancada. Não quero que vocês mexam em nada na cesta. Peguem a carne. Eu quero a carne separada de todos os outros ingredientes. Elisa, pega a sua cesta e entrega para o Flávio. Com tudo, todos os ingredientes. Flávio, pega a sua cesta e entrega para a Helena. Helena, agora a sua cesta. Isso, para o Jaime. Jaime, a sua cesta é agora a cesta do Luiz. A cesta dele tem uma coerência, mas é completamente fora do que eu escolheria. Agora mudou tudo. Improvisar. Boa sorte. Então é lógico que eu vou trocar a cesta com o Luiz. Que bom. Estou esperando só que o Luiz não tenha pegado nada muito típico do norte, diferente do que eu estou acostumada a cozinhar. Cada um de vocês vai cozinhar com a carne que escolheu e com o que tem na cesta que vocês receberam do companheiro de vocês. Meu Deus do céu, o que eu faço com aqueles ingredientes que eu estou vendo? Completamente diferente do que eu tinha imaginado. Flávio, eu vou te matar quando a gente sair daqui. Helena, você está querendo matar o Flávio por quê mesmo? O que eu faço com isso? A vez que eu pego pouca coisinha, só para... Respira fundo, Helena. Calma e vê. Não está na hora de acender a vela. Qualquer cozinheiro consegue cozinhar com qualquer ingrediente. Pensa que você vai fazer com os ingredientes escondidos para o seu companheiro. Faça um prato bom, um acompanhamento e um molho. Isso eu vou fazer com menos, vai ter um molho e vai ter uma salada. Então, repete. Competidores, vocês tiveram uma bela aula com a Paola e a gente quer agora ver um prato bem planejado, saboroso, a carne crocante, suculenta e rosada por dentro. Não tem nada de errado consumir carne ao ponto, consumir carne mal passada ou bem passada. É uma questão de gostos, tudo está certo. Só que hoje a gente quer ver uma carne ao ponto, que é o que a maioria dos clientes nos nossos restaurantes pede. Uma coisa importante que a chef Paola mostrou é que a carne tem o tempo dela. Ela tem que ser provada no momento certo. Por causa disso, vocês vão começar a cozinhar em momentos diferentes hoje. Primeiro começa um. Cinco minutos depois, começa o segundo. Cinco minutos depois, começa o terceiro competidor. E assim sucessivamente. É óbvio que quem começar por último vai ter mais tempo de olhar para a própria cesta e pensar num bom acompanhamento. E para ser justo, esse último vai ser escolhido, como todos os outros, por sorteio. Ok? Chefe Jacã, você me ajuda? Tira aí, um papelzinho. O primeiro a começar a cozinhar é o Flávio. Flávio vai ser o primeiro a servir o prato aos jurados. Após cinco minutos, será a vez de Elisa, seguida por Luiz, Jaime e por fim, Helena. Vocês vão ter 45 minutos para cozinhar. A gente vai começar com o Flávio, quando eu disser agora. Ok? Cinco minutos depois, eu vou dar a ordem para que Elisa comece a cozinhar e assim por diante. Enquanto eu não disser comecem, vocês não podem fazer nada. Nem se mover. Tá claro? Podemos começar? Com alegria? Senão não vai sair nada? Vamos? Três. Dois. Um. Flávio pode começar e apenas o Flávio. Eu tive menos tempo para pensar. Começar em primeiro fez com que eu tivesse, sei lá, cinco ou dez ou até vinte minutos para bolar uma estratégia melhor. Foi uma surpresa bem grande a troca da cesta. Eu tinha pego poucos elementos, porque, né, por recomendação geral da nação. Mas eu estou contente com a cesta que a Elisa escolheu para mim, inconscientemente, talvez. Tem bastante elementos e eu vou diminuir um pouco da quantidade de coisas que tem ali. Vou tentar me manter no mínimo. Hoje eu tinha pegado tudo o que eu queria no mercado. Tudo. Não faltou nada. Para de se lamentar e cozinha com o que você tem. E faz uma carne no ponto boa e feliz. Toda essa lamentação vai cair dentro da sua carne. Não vai, não. Bem, eu vou fazer o prime rib aqui, né? Vou fazer um purê de batatas. Tem as batatas aqui. E vou usar as guarnições de vegetais. A parte mais difícil vai ser gerenciar o tempo e o ponto da carne. O ponto da carne tem que ser... atingir a perfeição, né? Quatro, três, dois... Elisa, pode começar a cozinhar. Sua hora. Na cesta do Luiz tem alface roxa, três tipos de broto, pimentões pequenininhos, mostarda, salsão, alecrim, um pouquinho de tomilho, um pouco de salsinha. E manteiga. Eu gostaria de vinho e de cebola, mas tem mostarda, então eu vou dar meus pulos. Elisa ficou brava com a mudança. E Elisa recebeu uma cesta que eu acho que o Luiz sabia de alguma forma que ia ter que trocar, porque não tem nada. Só tem folhas, tem salada. A cesta é só uma salada. Pobre, pobre, pobre. E farinha? Pra que o Luiz pegou farinha? Ela tem que acertar muito bem o ponto, né? É. Os acompanhamentos dela estão... Ou ser extremamente criativa com o acompanhamento. Vou fazer a salada e um molho. Escolhi essa carne por preferência mesmo. Eu costumo cozinhar mais filé mignon, só que como hoje a prova é o ponto da carne, eu fiquei com medo de escolher o filé mignon, que não é uma carne tão saborosa. Então, eu escolhi o contra o filé pra fazer ele brilhar. A mudança de cesta foi inesperada. Mas eu acho que esse que é o bom, também de estar aqui no Masterchef e aprender a lidar com as surpresas que sempre aparecem. Eu acho que o mais difícil continua sendo acertar o ponto da carne. Luiz, você está preparado? Sim. Já sabe o que vai fazer? Sim. Três, dois, um, sua vez, Luiz. Eu peguei a cesta do Jaime. Eu escolhi o Prime. Vou fazer um molho deglaceando com o vinho que o Jaime escolheu. E o problema é que ele escolheu batata. A batata demora muito. Eu estou bem preocupado com o tempo. É uma prova mais curta que o normal. E eu não escolheria a batata por conta de ser uma coisa que demora mais a ficar pronta. Eu preciso dos meus ingredientes, daqueles que eu escolhi trabalhar. E a sensação que eu tenho é que tudo o que eu tinha de confiança, de sucesso, agora foi abalado. E aí, Luiz, tudo bom? Tudo bom, chefe. O que você ia fazer antes da troca da caixa? Eu escolhi fazer salada. Eu ia... Por a carne e salada? É, carne e salada do lado. Peguei vários temperos secos. Eu ia tostar eles na frigideira para fazer um tempero, depois macerar. E ia sonar? E ia usar esse tempero para incorporar no molho. E aquela farinha? Aquela farinha, porque eu ia precisar fazer um roux e não sabia se tinha farinha aqui embaixo. Você ia fazer um roux para fazer o molho? Com o suco da carne? Isso. Você ia fazer mais curta. Um roux. Para alimentar esse roux, fazer um molho, precisar um líquido. É. Que líquido você vai fazer? Eu ia usar só a manteiga. Eu ia usar a manteiga e a água. A farinha, a farinha e a roux. Isso. Mas você precisa de um líquido para poder deixar isso. Eu ia usar a água. O que você vai fazer agora? Um queimadinho. O Jair me escolheu batata, então eu vou acompanhar com batata com alecrim e algumas ervas. E vou deglacear a carne e fazer o molho com o vinho tinto. Acho que você se deu melhor tocando a... Porque a sua ideia inicial... Estava perigosa? Bem perigosa. Você acha que a Lisa está feliz com isso? Eu acho que não. Talvez ela não tenha incorporado a minha ideia, mas a ideia era... Ela vai te odiar eternamente. Tempero, molho e salada. 30 segundos para o Jaime começar a cozinhar e, portanto, meia hora para o Flávio terminar de cozinhar. Ok. O Flávio começou a cozinhar a carne com meia hora. Muito tempo antes, você acha? Pode secar. É. Pode secar. É muito tempo antes. Preparado, Jaime? Já estudou a cestinha? A cesta da Helena... É ótima. Gostou, né? Gostei. Pode começar, Jaime. A Helena tem uma ótima mão para a cozinha, então, com certeza, os ingredientes que ela escolheu, sabendo utilizar, dá para fazer uma coisa legal. Eu vejo um ingrediente que eu não tenho muito conhecimento, que acho que é pinóleo o nome da semente, que é um grão, porque eu não experimentei uma vez um grãozinho, e o cogumelo, que eu não sabia o que fazer ali, como incorporar aquilo. corta em rodalho e solteia. Corta, corta. Vai soltar. Só a parte branca. Só a parte branca. Escuta, Cecília e Mohamed, se vocês ajudam... Não, não estou ajudando. Não ajuda não, tá bom? Não é do jogo. Não, não estou ajudando não.